O carro faz um ressalto e esta zona aqui ainda mais terrível é. Vamos ver, começa muito bem, o Rui está a aguentar muito bem, muito bom, muito bom. Gostei de ver o pedacinho que havia Rui. Portanto o Rui passa para 8, 11, 0, 32 para já. Vamos ver aqui. Ai, 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 ai. Este é o Franco, o franco, o número 777, portanto eu tenho esta lista aqui desaculizada certamente. Ai, ai, que boa, consegui sair, consegui sair, perdi bastante tempo, mas consegui sair. Aqui a zona espetada. o quarto da metade muito bonito as pinturas muito cuidadas ok, temos aqui já alguns tempos portanto o Sérgio com um tempo de 6.45 um bom tempo temos o João Mendes ou penso que é assim com um tempo de 7 o Hugo com 7.22 o Tiago com 8.08 o Rui Silva com 8.11 o Roberto com 8.48 e agora vamos ver só a prova do Franco só falta aqui este piloto a terminar para já sairmos e entrarmos noutro servidor andamentos muito ok ele está muito corretinho ele teve aquele azar ali quando a gente mudou travando mão aqui ok é dar um pincinho de espatáculo o piloto ele vai com o plus mas vai lhe dar vai ali no intermedio da causa muito ok corre ali com a descompensação mas vai aguentar o bicho ali faz um ressalto ok está já na parte final ok terminou muito bem portanto ele fica com um tempo deixa eu ver portanto ok ele tem um tempo de 7.59 7.06 que é aquela sede pessoal que ele ainda levou uma catrafada de tempo portanto isto aqui atenção isto era muito bom muito bom portanto aqui o Roberto não está pass bil lymphoma ata ela